Música Fala que eu ainda me amo E não é ninguém Sim, meu coração A vocês Fala, eu vou Entender Que eu sou um irmão Que só pensa em me ver Fala, eu preciso Ouvir De você E ainda 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 Seguindo a nada, estou no certo Nada é mais do que eu te pego Eu te pego em cima O nosso caso não difere Todos os casos são para o mal Só pra te lembrar Deus é sofrer demais Mas eu te pego em você Sofrer demais Preciso te dizer O que acontece com o meu sentimento Chego em casa, utilizo Meu decente é te ligar correndo O meu amor passou e não viu silêncio Me abraçou Minha alegria passou Só nas lembranças, amor Minha alegriação, amor Minha alegriação, amor Música Uma coisa só Sei que palavras não gostam de nada, mas eu achei que é melhor A gente vai conversar Música O nosso caso não difere todos os casos que acabaram Música 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 Alegria passou Música 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 Música